Me chamam de Walry, vou liberar a tempestade, a terra dorme, mas segue viva, ela desperta com o meu rugido, com o meu trovão eu a convoco. E rapaziada, suave com vocês, beleza? Estou aqui com o nosso vôlei, mais uma vez, estamos contra um GP, esse aqui é um mono GP, na verdade esse cara aqui. O GP recebeu um buff recentemente, o campeão está mais forte, ele está com um early game um pouco mais fraco, porém vocês sabem como é, o GP contra campeões melee, ele consegue ser bem dominante. O segredo é você estourar os barris do GP, esse é o segredo, tá? Não deixar ele dar o last hit com o Q dele para não estourar. Pessoal, gostaria muito de agradecer o apoio de vocês, tá? O mês de julho foi um mês incrível, os resultados foram surpreendentes. E eu tenho só, cara, o que dizer aqui? Só agradecer a vocês, tá? Vocês foram incríveis, são incríveis, agradeço muito pelo apoio, tá? Também, caso você goste do conteúdo do canal, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, deixasse o like que ajuda muito. E o YouTube, teve várias pessoas que falaram que o YouTube não estava recomendando os vídeos do canal, o pessoal não estava recebendo as recomendações. Então, eu gostaria que vocês ativassem as notificações para receber, tá? Temos vídeos todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Ok? Beleza, acho que eu acho que eu mato ele aqui. Beleza. Deu para pegar bem. Opa! Tá safe, tá safe. Nossa, meu teclado saiu aqui. Meu Deus, voltou. Beleza. Ok. Então, beleza. Meu Deus, o teclado, ele acabou saindo aqui. Meu Deus. Ainda bem que não saiu durante a troca. Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. O Django deles é AD. E o Toplane também é AD. Então, eu vou começar. Aqui eu não vou querer trocar, porque o cara, ele... Nossa, o meu teclado, velho. Que tristeza. Me trolando. Aqui eu não vou querer trocar, porque ele está com uma wave muito grande. Aqui, ó. Eu... Seus tempos cairão. Ah, beleza. Ah, beleza. Ele gastar o... 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 O Flash. Tá safe. Temos um Udia aqui. O tanto de Udia que vai aparecer esses dias aí. Beleza. Quero saber onde está o Caim. Ah, o Caim está ali. Ah, F-Bad. Beleza. Ele estourou. Tá bom. Ah, seis. Beleza. Ele está com 21 de Farming. Beleza. Estamos com 27. Vou puxar essa wave aqui. Sinalizei com o meu jump. Que eu vou dar... Finalizei aqui para o meu jungle. Ele vai vir aqui. Vou puxando. Beleza. Eu sinalizei o meu jungle. Que eu estava... Indo... Daivar. E ele acompanhou. Se sempre que vocês forem... Daivar. Vocês avisem. Aí se o seu jungle estiver próximo. Ele vai acompanhar. E a chance de sucesso é muito maior. Aqui só deu certo. Porque eu ditava. Beleza, cara. Não vai dar para me fechar agora meu... Meu coração congelado. Eu vou deixar a wave assim mesmo. O GP já deve estar aqui passando. Ok. Nossa. Meu Deus. Eu fiquei aqui conversando e não prestei atenção que eu... Não dei B. Eu sou a tempestade. Ai, que coitado. O cara foi deletado. Nossa. Que bad. Beleza. Tá safe. Fechamos aqui agora o nosso coração congelado. Agora o GP não vai dar dano na gente. Beleza. Uma pinkzinha. Porque o Cain já apareceu aqui. Duas vezes, né? Que ele já apareceu aqui pela topside. Estamos com o dobro de farm. Do GP. Isso é muito bom. Eu resolvi trazer... Nossa. Eu resolvi vir de... Volley Tank. Porque... O último... Meu último vídeo... Com o contra-GP. Eu fiz full AP e eu estompei o cara. Ai, dessa vez eu quero fazer... Tank. Onde eu vou priorizar... CDR aqui. Olha o farm de milhões. O GP não tá aqui. Também não tá ali pelo bot. Não sei onde o cara tá. Já era pra ele ter aparecido aqui, hein? Tá. Eu não vou guardar ali. Porque eu vi que o... O Cain, ele tava pelo bot. Então... Ele vai demorar pra chegar aqui. Será que o GP quitou? Cadê o GP? Até que o cara quitou? Caramba. Caiu a luz. Tá certo. Agora eu fiquei curioso, hein? Pra saber o que houve. O que é que será que aconteceu ali, hein? Era pra eu já ter guardado aqui, mas... Eu tô muito forte. Se o Cain, ele... Chegar, eu solo ele. Então... Tá de boa. Só tenho que agora ajudar o meu time. E dar vantagem pra eles. Não vou fazer o Ruptor. Vou fazer... Deixa eu ver se tem alguém muito forte lá. Não. Tá safe. Como eu tô muito forte, eu vou fazer o Cutelo aqui. Não, não vou fazer o Cutelo não. Vou fazer outra coisa aqui. Ainda mais ousada. Beleza. Temos que acelerar aqui o game. Aproveitar o... A... Que o GP quitou. E fazer a boa. Vou... Avisar aqui pro meu Django. Que eu tô vindo pra cá. E assim ele... Pode querer me ajudar. Não, não vou fazer isso aqui, cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, cara. Eu nunca faço. Mas eu quero testar. Não tem ninguém forte lá pra eu... Dar... A minha corrente de anatema, então. Não vou fazer a corrente de anatema lá. E o time dos caras... É full AD, praticamente. Então, né? Vou fazer uma... Vou fazer uma... Marmolio. E depois eu vou fazer uma Hidra Titânica, cara. Por quê? Ah... Aproveitar que o cara quitou. Pra eu... Dar muito dano na minha Hidra Titânica. Como eu tô de... Como eu não tenho um Demolio, então... Vai ser bem ruim. Ah... Pra eu levar a toa aí. Não tem um dano pra levar tudo. Olha essa MF aqui. Ah, mano. O cara tá enchendo meu saco. Nossa, que dano. Que dano. Suem. Ah, que é isso. Tristeza. Beleza. Deixa eu ver quem foi que me deu muito dano aqui. A MF. Ah, cuidado de dela. Tá bom. Eu vou fazer isso aqui. O pessoal faz muito disso. Lá na Coreia. É... Qual é o... O objetivo dessa build aqui? É você estacar... Muita vida. Com o... O Grasp. Você vai estacar muita vida aqui com o Grasp. E como é que o Grasp funciona? Você se cura. Toda vez que você... Causar o dano, né? Da runa. Você vai curar um percentual da sua vida máxima. Aí você... E... O semblante... Ele aumenta em 25%... Toda a cura e todo o escudo. Então vai aumentar a cura do W. O escudo do E. Vai aumentar a cura dos ventos revigorantes. Vai aumentar o escudo do golpe de escudo. Aí vai aumentar tudo. Não vai aumentar o escudo do golpe de escudo. Mas... Como vai aumentar o... O dano... Como vai aumentar o escudo... Vai aumentar o dano da runa. Vai aumentar o caminho com sangue e ossos. Beleza. Ah, morreu o nosso heralto. Que belo. Caramba, como ele me acha chato, né? Não vou querer tritar com esse cara. Eu tô sem flash. Se não, eu ia... Nossa, Zilean. Não tem as cabeças bem espaçadas. Eu sou a tempestade. Beleza. A ult dele acabou. Pra safe demais. Nossa, Udyr. Vai, Uga. Ah, tá bom. Caramba. Beleza. Suas mentiras nutrem o fome. Ah. Vai dar o seu anger. Caramba. Fiz o cara quitar. Que tristeza, hein? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Aquele abraço. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto